Olá! Hoje eu gostaria de apresentar um livro, ou seja, um livro muito francês. Eu vou te contar em alguns segundos. Hoje eu vou falar de um livro francês que eu gosto. É o livro Um Barrage contra o Pacífico, de l'auteur Marguerite Duras. Esse livro foi escrito em 1950. Vocês já perceberam? Hoje o nosso vídeo vai ser 100% em francês para vocês ativarem os ouvidos. Então, vou repetir o que eu já falei. Ativem os ouvidos para vocês perceberem e começarem a entender mais da língua francesa. Esse livro foi escrito em 1950 por Marguerite Duras, francesa, que habitou durante sua jeunesse na Indochina. A história se passa em 1930 e conta a história de La Mère, Suzanne, Joseph e M. Joe. Entre esses quatro personagens, muitas coisas se passam na ambiência, no decoro da Indochina. Então, se você quiser descobrir a literatura francesa, uma literatura poética e intensa sobre as passões humanas, n'hésitez pas a ler Um Barrage Contra le Pacifique de Marguerite Duras. E aqui vai mais uma dica para vocês. Porque além do livro, Um Barrage Contra le Pacifique, ele ainda foi adaptado duas vezes para o cinema. Sendo que a última vez foi em 2008, com, atuando no papel da mãe, a Isabelle Huyper, grande atriz francesa. Então, não deixem de assistir as duas versões do filme e ainda de ler o livro. E me deixem aqui embaixo nos comentários se vocês conhecem a Marguerite Duras e, principalmente, se vocês conhecem essa história, Um Barrage Contra le Pacifique. Merci beaucoup e à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC ELIZA e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!